Olá, pessoal! Hoje vamos falar de lombalgia, aquela dor lombar, né? Saiu do lugar que a gente precisa arrumar. Em cima disso, se você quer saber como eu resolvo e resolvo rápido, assiste o vídeo até o final, tá bom? Agenda a sua avaliação, vem com a gente. Lombalgia, dor na região lombar. Dá o seu joinha, curte, compartilha, mas principalmente se inscreve, se inscreve. Segue a gente nas redes sociais. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas. São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional. Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal. Hoje, eu vou falar um pouquinho de lombalgia. Então, lombalgia é uma dor que dá na região da lombar, como o próprio nome diz. Tá? Ela tem inúmeras causas. Dá mais grave, uma hérnia de disco. Não tô nem colocando tumor, por exemplo, tá bom? Vamos falar das mais tranquilas, então. Uma hérnia de disco. Uma compressão da raiz nervosa. E hoje, é um mal que, de 10 pessoas, 9 sofrem. Quanto maior a faixa etária, maior. E existe algumas colocações específicas, né? Então, por exemplo, a lombalgia gestacional, que acontece quando a mulher tá grávida. Por quê? Porque tem um bebê, tá? E aí, nós temos aqui um corpo que vai puxar isso pra frente, forçando a lombar. Então, a gente tá com a Antonieta aqui, justamente, tá? Pra tirar as suas dúvidas. Então, definindo, lombalgia é quando uma pessoa tem uma dor na região lombar. Ou seja, na região mais baixa da coluna. Ali perto do que se falava bacia antigamente, né? Mas da pelve. Tá? Então, aqui, essa região aqui, a região de dor lombar. Então, vamos deixar a Antonieta quietinha aqui do lado, até pra ela ficar aparecendo na filmagem. Antigamente, ou em alguns lugares, é conhecido como lumbar. Dor nas costas. Dor nos quartos. E, muitas vezes, também é considerada erroneamente como dor dos rins. Por quê? Porque quando é renal, quando é dos rins, já é um outro tipo de abordagem, um outro tipo de tratamento. Tá? Mas a lombalgia clássica, tá? É uma dor aguda que dá ali na região. Ocorre por um estiramento ou por um encortamento dos músculos, ligamentos ou alguma alteração de estrutura da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral tem que estar aqui, paralela, né? Essa de cima, paralela aqui de cima. Só que, se algum movimento que a gente faz, e acontece isso daqui, ó. Peguei o... Ó, vamos falar, eu tô sentado, peguei alguma coisa no chão. Olha como já não tá encaixado. Isso gera uma compressão aqui em cima da raiz nervosa e gera uma dor lombar. Se essa dor demora por alguns dias, ela começa a ficar crônica, tá? Também acontece quando a gente trabalha numa postura errada, e aí, ó. Olha como tá aqui, ó. Esse tem uma inclinação e esse tá paralelo. Então, quando forma um ângulo, o certo é tá paralelo. Essas dois ângulos, essas duas linhas, nunca se encontram. Quando elas começam a se encontrar, eu tenho algumas complicações. Isso normalmente ocorre por... Movimentos bobos. Pegar uma sacola, peso no chão, levantar uma criança, empurrar alguma coisa. Então, existem vários motivos. E o tratamento é... Primeiro, identificar qual foi o problema. Qual foi a causa. Ah, eu ontem fiz faxina, eu ontem ajudei a limpar o carro, eu ontem carreguei esse peso, eu ontem fiz isso, eu hoje fiz isso, tá? Ah, eu dormi de mau jeito. Então, assim, existem várias coisas que podem... Acontecer. A maioria das pessoas, quando tem... Ai, sente aquela agulhada, aquela dor em forma de facada, e elas acabam procurando o serviço médico. Este não é o protocolo melhor. Por quê? Porque nem sempre o médico vai conseguir identificar. Então, eu, por exemplo, sou suspeito. Mas se eu tivesse uma dor lombar, antes de ir ao médico, eu iria ao fisioterapeuta. Por quê? Porque tem testes específicos, palpação, tá? Então, aqui no consultório, a primeira coisa que eu vou fazer é palpar. Tá? Ver se tá tudo no seu devido lugar. As tensões, músculos, tá? Depois, eu vou fazer um exame de termografia. Pra ver se aquela região tá com uma alteração de temperatura. Consequentemente, eu tenho uma lesão. Após isso, eu vou tratar. E o tratamento de lombalgia, o protocolo, ele é rápido. Tá? Desde que você não tenha ali uma hérnia de disco, uma fratura, um rompimento, né? Então, normalmente a lombalgia é porque este músculo estirou demais. Aí ele dispara um neurotransmissor de dor, gera dor. E você trava. Ou houve um encurtamento, né? Não fisiológico. Então, em vez desse músculo contrair assim, ele contraiu todo assim, todo torto. Tá? E aí você consegue resolver. De cara, nós tratamos usando, eu, o protocolo aqui do consultório, sempre uso o Elib, porque isso economiza algumas sessões pro meu paciente. Eu utilizo fotobiomodulação, né? Que é o uso de laser. No caso aqui, eu, sempre que eu vou pro exterior, eu trago algumas pomadas, alguns cremes que aqui não tem. Então, quem, por exemplo, aqui no meu canal nunca ouviu falar do famoso creme russo, né? Que é um creme à base de DMCO. No Brasil, nós usamos a 3%. Lá fora, você já encontra a 97% até a 98%, ou seja, 33 vezes mais forte. Então, a resposta é muito melhor. E aí, de acordo com cada um deles, eu escolho a técnica de terapia manual, os exercícios de mobilização, tá? E em cima disso, nós resolvemos de forma muito rápida. Tá? Adriano, poxa, eu fiz algumas sessões com você e não resolveu. Parei. Vamos pedir uma ressonância, né? Um exame de imagem. E aí, nós podemos ter alguma coisa mais grave. Aí, com essa ressonância, com este exame de imagem, damos continuidade e mudamos o protocolo. Mas é um tratamento de poucas sessões, tá? Desde que o terapeuta ou fisioterapeuta tenha os recursos adequados e as competências adequadas, tá? Aqui é relativamente rápido, tá? E outro grande erro que algumas pessoas... Ah, eu vou tomar um banho quente. Ah, eu vou fazer gelo por minha conta. Ah, eu vou tomar dor flex. Eu tô fazendo tudo errado. Você só vai mascarar, vai inflamar e vai ficar cada vez pior. Tá bom? E algumas vezes, como aqui nasce o ciático, começa a irradiar pra perna. Então, eu tenho a lombociatalgia, mas isso é motivo pra um outro vídeo. Tá? E, terminando, eu sempre uso o conceito do Afirme. Se você não conhece, vou te convidar a assistir o vídeo de nome Afirme, pra você entender. É um conceito que eu criei há quase 30 anos. E eu vou falar pra você que ele é o... Se você tratou e não funcionou, é ali que tá o erro. Então, se você quiser saber por que você não melhorou, assiste o vídeo. Eu posso te garantir que faltou alguma coisa. Tá bom? É isso. Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal. Ajuda a gente. Estamos aí com 1.700, 1.800 inscritos. Queremos chegar a 1.700.000, né? Ou pelo menos a 1.700.000, vamos lá. Clica na tela, se inscreve, compartilha e ajuda a gente. Adriano Amaral. Saúde e fisioterapia. Aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Até a próxima.